Galera, vou fazer esse videozinho rápido aqui pra mostrar pra vocês um código pra liberar o FPS do seu BF2, beleza? Primeiro, pode ser aqui no single mesmo, vou fazer no single aqui. Vocês clicam aqui no botãozinho debaixo do S e digita renderer.drownfps1. Pode ver que no canto esquerdo lá em cima vai aparecer um nos números, esse daí é o seu FPS rodando no BF2. Aconselho vocês primeiro, quem não usa aí um action, um frappes pra ver quanto seu BF2 roda, eu aconselho vocês a jogar uns 5 minutos pra ver quanto seu BF2 roda aí com o FPS aberto. Se roda acima do 100, se roda abaixo, inferior disso, então eu vou deixar aqui. Primeiro eu queria que vocês testassem pra ver quanto de FPS roda. E depois disso, se vocês fazem o mesmo processo, eu digito aí, clico aí no AdSenses e digita game.lookfps espaço com cheats frame rate. Dá enter de novo. Ele vai liberar os seus FPS do BF2. Como eu tô gravando, ele vai continuar cravado aí no 50, 60. Tem um probleminha. O probleminha é que você, toda vez que vocês abrirem o BF2, vocês vão ter que fazer esse código. Eu já até decorei já. Já decorei e provavelmente vocês vão decorar também. Eu queria pedir que vocês deixassem no comentário se melhorou pra vocês, se não melhorou, se continuou a mesma coisa. Pra mim, melhorou, mas não vai deixar também somar aqui no 1.7 também, né. Vai melhorar um pouco aí o lag, esse delay do jogo. Como eu jogo em notebook, meu FPS vai continuar sempre 100, 185, 110 e assim por diante. Deixa aí no comentário aí pra mim saber se continuou a mesma coisa, se melhorou pra vocês. Vou deixar na descrição também os códigos aí e vocês testam o computador de vocês, beleza? Falou, valeu.